Décima sexta delegacia regional, a senhora Raimunda Nonata, conhecida como Neguinha. Ela mora aqui no centro da cidade de Carlos Pereira, o nome da rua que ela mora. Ela acaba de chegar aqui na delegacia para fazer a denúncia contra o próprio filho, o Raílson. Segundo ela, teria lhe espancado, teria lhe agredido fisicamente. E olha que não é a primeira vez. A gente vai ouvir aqui a senhora Neguinha, o relato que ela tem a dizer à nossa equipe de reportagem sobre essa agressão sofrida pelo próprio filho. Ele me agrediu na minha cara, me bateu. Raíl o seu filho. Por que ele faz isso com a senhora? Porque ele é saliente. Mas teve alguma coisa assim para ele agredir? Não, não teve nada. Porque eu quero meus 500 reais que ele gastou. Ah, ele está devendo, né? Está, deve 500 reais. 500 reais? Não, vai pagar. Deu de 11 de ontem. Deu de 11 de ontem? Aí a senhora foi cobrar. Fui cobrar. A senhora foi cobrar hoje? Ah, vou cobrar. Isso que é para ele, me dá meu dinheiro. Cara, meu dinheiro é ladrão. Ele pegou, deu um burro na minha cara. Deu um sogro na tua cara? Foi, um burro na minha cara. Um burro na cara? Foi mesmo, é seu filho. Mas ele é ladrão? Ele é ladrão? É não, é porque eu chamei assim. Não. Ele usa droga não, né? Ele usa droga? Não. Ele fez isso bonzinho, bebeu cachaça, alguma coisa. Bebe não. Bonzinho ele fez isso. Bonzinho. Aí lá ele disse, batendo a senhora, vai lá para a polícia vai denunciar. Vai lá, porque é no inferno lá. Ele falou isso, foi. Ele ali foi por causa de que esse? 500 reais? 500 reais. Mas tu estava devendo ele? Ele que me deve. Ah, e tu foi cobrado? Que eu dei o dinheiro para ele guardar, para pagar o aluguel. Ele pegou e gastou. Aluguel na casa. Aí tu foi cobrar e ele não zangou de todo o aluguel na casa. Me deu um burro na minha cara. Onde foi que ele lhe bateu? No meu rosto. E agora? Agora ele vai se lascar, que eu não vou tirar não. Vai não. Ele tem quantos anos? 25. 25 anos. A senhora não tem medo dele chegar ali e bater ele a senhora? Ele não vai bater não, porque ele não está com o diabo. Não tem medo dele fazer uma coisa pior com a senhora, não? Até o malha, hein? Eu perdoe. Perdoa, não. Ele é duas vezes já, né? Segunda vez, né? Ele é que a polícia está vindo aí, né? A senhora não foi para a polícia. O que é que a senhora vai fazer? Polícia. Pode vir. Pode vir. Levo ele. Eu levo lá para o talar. A senhora quer que ele seja preso, né? É para me vir. A senhora quer que ele seja preso? A senhora quer que ele seja preso. Vai preso. Olha, a senhora não vai chorar amanhã. Agora eu vou tirar. Vou tirar. Dona Meguinha mora só vocês dois na casa, né? É aqui na casa do Pereira, no centro? Bem no centro. Meu Deus, ela está chorando. Está aqui a Dona Meguinha. 58. 25, né? É filho único. Não, Raílson é Raílson. Mas ela mora com a senhora? Não, ela tem família no interior. Ele nunca quis procurar o rumo de defesa. Eu mando, ele não sai. Se não morre de fome. Ele trabalha não? Não trabalha bem na rodoviária. Ele trabalha? E ele trabalha? Ele trabalha? Depósito. Ele trabalha de quê, Neguinho? Depósito do Hilton. Ele dá mesmo alguma despesa? É. É. Olha, a Dona Meguinha está aguardando. Aqui a PM e... Raimundo Nonata. Raimundo Nonata, 50... Mouzinho da Silva, 58. 58 anos de idade. A senhora sofreu agressão física. O próprio filho, o Raíl, é o nome dele. Ele está em casa lá, de boa, deitado. O Raílson está deitado, de boa, em casa. Ela já ligou aqui para a polícia. A gente está aguardando aqui a polícia, né, rapaz? A polícia de polícia se... O próprio filho, acredito, fisicamente, agora há pouco, na noite, deste sábado. Bem aqui no centro da cidade, aqui na Casa Pereira. Triste isso, né, rapaz? O filho que bateu na mãe. Triste. A gente vê quase todos os dias casos semelhantes a esse, onde indivíduos acabam agredindo fisicamente a própria mãe. E parece que ele já tem costume, né? Ela vai dizer. Ele já tem costume de fazer isso com a senhora. Eu dispenso tudo. Hã? Já tem. Toda vez a senhora dispensa. Deixa pra lá. Deixa passar batido. É, com pena dele. Na primeira vez ele deu um bogue na senhora. Foi. Cortou minha sobrancelha. Foi mesmo? Foi preso aqui. Cortou a sobrancelha. Ele foi preso dessa vez. Foi descer pro presídio, aí de manhã eu vim pedir pra delegada. Pra tirar. Aí ela tirou, trouxe ele de lá pra cá. E aí agora, e agora... Não vou ter mais pena, não. Quem tem pena vai pro lugar dele. Vai na linha. Quem tem pena vai nem. Mesmo a senhora sendo mãe, mas não aguenta mais tantas agressões, não é? Saliente, ignorante, saliente. Hum. Eu não aguento mais. Ele tá em casa, tá deitado? Tá. Eu sei que tá lá. Ah, se ele vai esperar a polícia? Ele tá, gente. Ele tá. O bicho já... Espera a polícia com a senhora ainda, né? Vou esperar. Olha, ela tá aqui aguardando. Ela já acionou a polícia militar. Estamos aguardando uma viatura agora aqui na polícia militar. Até porque a polícia civil não atende essas ocorrências aí. Todas essas ocorrências de flagrância. É só polícia militar, que é a polícia ostensível. A gente aguarda aqui a viatura da polícia militar. Nesse momento, a viatura da polícia militar acaba de chegar imediatamente aqui no plantão central. Ela já vai repassar ali as informações pra policial militar. Vai entrar na viatura e já vai em busca dessa prisão, desse indivíduo que acabou, né? Acabou praticando aí... Praticando aí esse crime de agressão, né? Polícia militar vai sair agora em busca do Raílson, que é o filho ingrato. Filho que bateu na própria mãe, segundo ela. A gente vai aguardar aqui no plantão central de polícia civil. Ver se a polícia militar vai ter êxito nessa prisão aí do Raílson.